Bom dia, bom dia, bom, 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 bom dia. Eu tava editando aqui um vídeo muito da hora que era o que tava editando, tipo, o meu YouTube Step. É tipo isso daqui, ó. Claro, ó, no fone. Enfim, eu não sei o que eu tava fazendo, eu tenho que editar vídeo, porque eu gosto dessa, eu adoro editar vídeo, porque editar vídeo é uma coisa que me alega e que me afasta dos meus problemas. Eu fiz um canal do YouTube justamente por isso, pra esquecer dos meus problemas. E olha, estou alegre, sou focado numa coisa, que é o meu canal. Enfim, mano, estamos me mandando muitas perguntas, mano. Estamos me mandando muitas perguntas, eu vou responder todas, relaxem. Bom, eu queria que vocês fizessem umas perguntas pra mim nos comentários desse daqui. Quero que vocês perguntassem uma coisa sobre... Perguntem sobre a minha vida ao morar, eu queria saber isso. Eu gravo em casa de boa, só que gravar em casa é chato. Eu queria sair. O problema é... As pessoas ficam te olhando. Estou lá gravando de boa, pegando o celular. E aí, gente, beleza? Só que as pessoas... Bom, eu estou muito alegre, gente. Eu estou muito alegre, porque meu canal está melhorando muito e nada pode me fazer triste. Espera aí, tem nescal? Não. Enfim, é só isso, né? Eu vou continuar a fazer o que eu estava fazendo. Editar vídeo. Nem dei tempo pra ler, mas um dia eu ainda vou ler vocês todos, tá? Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando eu estiver nesse local daqui, o dia lá de baixo, onde é que eu estiver, eu vou estar editando o meu vídeo. Enfim, é... Eu vou... Eu ainda tenho que fazer um final de vídeo pro meu amigo meu. Editar... Porque eu também sou editor do meu amigo. Eu tenho que fazer um final de vídeo pro meu amigo. Editar o vídeo do meu amigo. Não sou a mesma pessoa, não. Mas... Ah, quando eu faço alguma coisa, eu volto. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É... É uma coisa bem difícil, bem demorativa, mas é bem divertido, ó. Vou pegar aqui meu óculos tag live. Agora não está escrito não, mas eu vou pegar aqui meu óculos tag live. Agora vou botar em mim, ó. Ó, ó. É muito legal fazer isso. Eu sou muito retardado, mano. Como vocês me aguentam? Bom, é... Já está de noite. Olha só, já está de noite. Por que meu Deus está na frente? Bom, já está de noite. Aqui, ó. De noite. De noite. Enfim. Eu só não gravei meu dia. Porque... Foi a mesma coisa de sempre. Tentando gravar para o Night Ferry. Não conseguimos. Eu falei... Esquece. Não vamos mais gravar para o Night Ferry. A gente não conseguiu. Eu gravo um vídeo de quê? Uns 30 minutos. E não vai. Enfim. É... Eu falei... Eu vou tentar gravar um jogo... Mais rápido. Tipo... Vou gravar 4 minutos. Também não foi. Eu vou baixar o editor. Cortar o vídeo. E botar... Um por um. No pendrive. Passar para mim. O editor não funciona no computador dele. Eu falei... Então desista. A gente não vai mais gravar no seu computador. Ele falou... Beleza. Não sei o quê. Então... É... Eu acho que... Os jogos... No meu canal vai parar. Um pouco. E eu vi que o Night Ferry... 1. No meu canal não... Não foi tipo... Muito visualizado. Então... Muitas pessoas não gostaram. Não... Não viram. E é só isso né. Eu vou... Tomar banho. E depois dormir. Então... Amanhã... Eu vou tentar gravar. São os meus últimos dias aqui na viagem. Então... Valeu. Falou. Tchau.